Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me libera Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em bem Tenho as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar Eu não preciso transformar O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me libera Eu vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar E te adorar é o que sustenta Me De pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu posso não ver o amanhã E te adorar é o que sustenta Eu posso não ver o amanhã E te adorar é o que sustenta Eu posso não ver o amanhã E te adorar é o que sustenta Eueth Pintén E te adorar é o que sustenta E te adorar é o que sustenta E te adorar é o que sustenta Legenda Adriana Zanotto